Música Nós vamos dar sequência a nossa apresentação, agora com o professor Walter César Montanher. Possui bacharelado e licenciatura em física pela Unicamp, mestrado em física pela USP, com dissertação na área de física de semicondutores. Doutorado em educação, ensino de ciências pela Unicamp, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Piracicaba. Com pós-doutorado em argumentação na Universidade Federal de Pernambuco, pesquisa novas estratégias de ensino de física, principalmente as relacionadas ao uso de metodologias ativas, aprendizagem baseada em problemas e o uso da argumentação como atividade epistêmica. Nessa noite o professor Walter vai conversar conosco e o tema da sua palestra é argumentar, é preciso aprender com a controvérsia científica. Professor, por favor. Boa noite a todos. Argumentação como atividade epistêmica, fiquem tranquilos, apesar do nome ser um pouco assim... Como se é para menores também, fiquem tranquilos. Depois eu explico o que é o epistêmico e tal, é uma palavra meio... Mas a ideia é o seguinte, normalmente, quando a gente vai discutir, temos ideias diferentes, todos nós pensamos algo sobre alguma coisa. Todos nós temos um ponto de vista. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, o que é um ponto de vista? O que é um ponto de vista? Nada mais é do que uma opinião sobre algo. Agora, um argumento é diferente de um ponto de vista. O que é um argumento? Um argumento é um ponto de vista mais justificativa. Quando você não coloca justificativa, você não tem um argumento, você tem uma opinião. Certo? Normalmente, a gente aprende isso na escola brasileira, na vida cotidiana, quando a gente tem opiniões divergentes, pontos de vista divergentes, em vez de a gente colocar argumentos, a gente coloca o ponto de vista, a nossa opinião, e ou desqualifica o interlocutor, ou simplesmente fica numa discussão em que um tenta ganhar, convencer o outro, na base, vamos dizer assim, de, às vezes, quem fala mais alto. E isso não leva, muitas vezes, a lugar nenhum. Para vocês terem uma ideia, como que isso é difícil, nos Estados Unidos, hoje, por exemplo, devido ao conceito errado de tolerância, a gente entende tolerância, e isso daí que está começando a acontecer no Brasil, tolerância como algo que a gente tem que aceitar a opinião de todo mundo, porque todo mundo tem direito a ter suas opiniões. Então, o conceito de tolerância já virou, vamos assim, uma palavra que caiu em desuso. Porque tolerar, só se tolera algo que está errado. Eu nunca tolero uma coisa que está correta. Então, o princípio da tolerância é que você nota que a pessoa está em erro, e eu tolero aquele erro porque eu gosto da pessoa, que nem eu tolero, por exemplo, as malcriações de um filho, porque eu espero que no futuro ele, vamos dizer assim, cresça e tal, e deixe de fazer aquelas malcriações, ou aquela opinião, depois aprenda a opinião correta. Então, tolerância e tal. Só que com a coisa do politicamente correto, por exemplo, o termo tolerância na cultura americana se tornou o seguinte, todo mundo tem direito a ter a opinião que quiser e eu tenho que aceitar. Então, hoje, na escola americana, é muito difícil você fazer um debate. Porque o aluno acha o seguinte, para que eu vou debater ideias se depois cada um tem o direito de continuar com a sua ideia? Então, não adianta, eu não preciso mudar a minha ideia. Eu tenho a minha ideia, você tem a sua, você tem a sua. Ou seja, a busca da verdade, a busca do conhecimento, se perdeu. E é isso que eu vou falar um pouco hoje. Que isso a gente vê, por exemplo, nas redes sociais, etc. Então, é mais ou menos isso que eu uso para o ensino de física. Ou seja, em física a gente vê um monte de coisa. Muita gente acha, se eu for fazer um teste aqui, 90% de vocês, apesar de não acharem isso, mas, se eu fizer um teste, vocês têm dentro de vocês que o que é mais pesado cai mais rápido do que o mais leve. Então, apesar de um Newton lá, com as suas cabeleiras, já ter provado isso há muito tempo, vocês têm estudado na escola, passado no vestibular, etc. Isso fica introjetado na cabeça da gente. Então, dependendo de como isso é colocado, essa coisa volta. Então, é esse tipo de coisa, esse tipo de discussão que a gente vê por aí, que, como o que me chegou, vamos dizer assim, a pergunta de pesquisa que eu faço, é, mais do que informar os alunos, o importante é fazê-los pensarem. E uma forma de pensar é a questão da argumentação. Então, por isso que eu falo de argumentar, é preciso ir aprender com controvérsias científicas. Então, o que pode a argumentação fazer na promoção da aprendizagem? E aprendizagem, não se aprende só na escola, a gente aprende no dia a dia. Aprende no local de trabalho, aprende na família, aprende em muitos lugares. E como aprender a argumentar e aprender a pensar se relaciona para discernir em época de fake news o que é ou não o fato científico. Essas são as questões que eu coloquei aqui hoje e que têm relacionado com as minhas pesquisas sobre argumentação no ensino. Então, são duas definições que é importante ter. O que é o pensamento crítico? O pensamento crítico é uma competência cognitiva, ou seja, de pensamento, de decidir racionalmente sobre quais ideias, informações ou argumentos devam ser total ou parcialmente admitidos, rejeitados ou não julgáveis. Quando vocês leem alguma coisa que postaram na internet, ou alguma coisa que falaram no jornal, quando falam que inventaram a pílula que cura o câncer, por exemplo, eu acredito ou não acredito nisso? Qual o valor que tem essa notícia? Se a Terra é plana? Eu estou citando coisas que acontecem, que são reais. Então, esse tipo de coisa, o homem foi na Lua ou não foi na Lua? A gente vê que são coisas que há controvérsias aí na internet, e muita gente, às vezes, que tem na família mesmo, gente que fala, não, não foi. Há uma discussão aí. Dia das Mães, provavelmente, pode ter tido uma discussão dessa, e, para não ter briga, um foi lavar a louça, outro foi jogar baralho e pronto. Mas você podia ter argumentado e ajudado a chegar em um consenso. Então, como que eu faço? Isso daí tem que desenvolver o pensamento crítico. E o pensamento crítico, ao visar a veracidade das informações, isso que eu estava falando, a diferença que levou o conceito errado de tolerância. A gente não busca mais a verdade, a veracidade da informação. Porque, se a gente não busca a veracidade da informação, a gente começa a não pensar por si mesmo. E a gente começa a pensar pelo que os outros pensam, por nós. A gente começa a simplesmente transmitir informações, levar adiante coisas que pensaram por nós, e nós somos, assim, transmissores dessas informações. Porque nós não paramos para refletir sobre essas questões. Alguns componentes do pensamento crítico que são desenvolvidos na vida escolar e familiar e tal, na educação em geral, é habilidades cognitivas básicas como analisar, comparar, classificar, avaliar, descrever, sintetizar, definir, exemplificar. Isso, às vezes, você aprende muito na escola. Só que, são habilidades cognitivas básicas. Explicar, interpretar. Agora, quais são as competências cognitivas avançadas? Para dizer, são argumentar, analisar, análise argumentativa e avaliação argumentativa. E é isso aqui que a gente não aprende. A gente para aqui. E é aqui que eu procuro trabalhar. Então, o que pode argumentação fazer na promoção da aprendizagem é isso daqui. Se pensar, isso daqui é só para exemplificar rapidamente. A criança é absolutista. Ela vê um fato, ela sei. O tio deu um tapa nela, o titio é mal. Ele não quer saber a relação tio, sobrinho, que ele está tentando educar. Não, tio é mal. É o fato. O tio me bateu, o tio é mal. Depois, o adolescente é multiplista. Opiniões pessoais que não devem ser questionadas. Ninguém vai me falar. Eu já sou. Eu tenho minhas opiniões, tal. Isso é coisa dos velhos, dos coroas. Falta discriminação que pode se equiparar erroneamente com a tolerância. É onde a gente chegou lá ainda com... E os adultos são os avaliadores. Eu peguei aqui em espanhol, mas é o que se reconhece que algumas opiniões são verdadeiramente melhores que outras e se admite que o conhecimento consiste em juízos que devem contar com o respaldo obtido em um marco de alternativas, provas e debate. Ou seja, há alternativas a opiniões diferentes que são tão boas há que ter debate e há que ter provas. Esse é o adulto. Agora, para passar daqui para cá, ou seja, do adolescente para o adulto, cada vez está mais difícil. Porque as pessoas não querem fazer isso. Elas ficam com as suas opiniões. A minha definição de adolescente... Eu já fui adolescente. Eu curti para caramba ser adolescente. Nada contra os adolescentes. Mas o adolescente, ele acha que todo mundo é idiota, menos ele. O adulto, ele acha que todo mundo é idiota, inclusive ele. É a grande diferença, gente. Então, o processo argumentativo, o primeiro princípio é esse. Eu posso ser idiota, então eu tenho que aprender com o outro. Então, essa é a grande coisa. Quem se dispõe a argumentar, ele quer aprender com o outro. Então, ele se dispõe ao diálogo. Ele fala, mesmo que eu não mude a minha opinião, eu posso melhorar, ou entender o porquê o outro não concorda comigo. Esse é o processo argumentativo. E é isso que a gente vai exemplificar aqui. Então, volta aqui. Voltou. Alguma terminologia. Então, eu uso a argumentação para... O que é a argumentação como atividade epistêmica? Ela é construtora de conhecimento. Por isso que chama epistêmica. É como se conhece. Então, o conhecimento, no sentido que a gente está trabalhando aqui, é em que o termo é aqui empregado, refere-se a qualquer tipo de sentido prévio ou correntemente construído por indivíduos históricos e socialmente situados para interpretarem da forma a realidade circundante. Ou seja, nós observamos, a gente não é uma tábula rasa. A gente observou o mundo, a gente tem uma opinião sobre o mundo. Mesmo se esteja errada. Quando a gente chega na escola, a gente já sabe alguma coisa, a gente já viu lá, olhou para o céu e já se perguntou por que o céu é azul. Tudo bem, tem um conhecimento científico sobre o céu azul, mas a gente já pensou por que o céu é azul. Quem pintou o céu? Lá sei. Então, é isso. Esse é o conhecimento. E a argumentação é aqui concebida como uma atividade discursiva, ou seja, um diálogo, um discurso, que se caracteriza pela defesa de pontos de vista. ponto de vista e consideração de perspectivas contrárias. Então, por isso que é a controvérsia. Ou seja, você aprende quando alguém tem uma oposição a você. Se você não tem uma oposição, é que nem, gente, quando você tem que fazer exercício. Se você não tem uma oposição, você não se esforça. Então, você precisa ter uma motivação. Então, é essa a ideia. Se você não tem uma controvérsia, se não tem algo que lhe motive a pensar sobre aquilo lá que você já pensa, você não muda de opinião. Então, o papel mediador da argumentação, a argumentação é que eu estou entendendo como um processo, esse processo de conversar. Na construção do conhecimento, é composto de três pontos básicos. que a gente chama de elemento triático e foi desenvolvido pela professora Leitão quando ela esteve fazendo o pós-doutorado dela em Cambridge. Então, esse processo de negociação entre perspectivas contrárias confere à argumentação um potencial epistêmico. Possibilidade de promover conhecimento que institui como mediador privilegiado no processo de construção de conhecimento. Então, a gente acha que... Há várias formas de aprender, mas a gente acredita que há coisas que acontecem na argumentação que só acontecem na argumentação. Então, se você não promover argumentação, não vai ocorrer aquilo que só na argumentação acontece. Você vai aprender de outras formas, outras coisas, mas aquilo que só a argumentação te promove, não vai ocorrer. E esse potencial é diretamente dependendo das propriedades dialógicas e semióticas. Dialógicos é... Eu tenho que ter um diálogo. Diálogo é... Diâmetro, diálogo, diabo. Aquele que divide. Diâmetro divide em dois o círculo. Diálogo, dois logos. Logos, pensamento. Dois pensantes. Duas pessoas que pensam diferentes. Se eu não respeito o outro logos, o outro pensamento, eu nunca vou chegar a ter uma relação dialógica. E o diabo é aquele que separa mesmo. Então, a gente sabe. Mete o B dele mesmo. Então, é essa questão que distingue a argumentação de outras atividades discursivas. Que é diferente de eu só informar, que nem eu estou fazendo aqui, eu estou só falando com vocês. Daqui a pouco vocês podem argumentar, vocês vão fazer perguntas, vai ser dialógico. Por enquanto, só está sendo informativo. Eu só estou expondo. Isso não é dialógico. É só estou expondo. E o impacto da argumentação sobre a formação do conhecimento deve ser a sua possibilidade de engajar. E essa que é a grande questão. Ele engaja o argumentador num processo de revisão de suas próprias perspectivas. Quando a gente argumenta, a gente pensa sobre o que pensa. É o momento que você pensa sobre o que pensa. É aquele momento que você para, vamos dizer, vou parar para pensar na minha vida, vamos dizer assim, mas você vai pensar sobre o que você pensa. O que eu penso sobre a água? Se agora eu me questionar sobre a água, eu vou começar a tomar consciência de como eu penso sobre a água. Puxa, eu nunca pensei nisso. Por quê? Porque começaram a argumentar com você e te colocaram um contra-argumento que falaram, puxa, eu nunca pensei nisso. É por quê? Você não se colocou nesse processo de examinar suas próprias perspectivas sobre aquele assunto. Por quê? Sobre a educação dos filhos, sobre o que for. É essa a questão. Deu metadinha do tempo, mas eu tenho muita coisa aqui, mas eu vou mandar ver. Isso é tudo baseado em algumas pessoas que estudaram psicologia, e linguagem. Houve essas coisas, não surgiram do nada, foi uma construção histórica. Mas é aqui que é o foco da investigação. A gente discursa, e isso daí é um papel constitutivo para a gente aprender. Cognição. Esse discurso não pode ser qualquer discurso. A gente acredita que esse discurso tem que ser argumentativo. E a gente pesquisa que processos constituem um discurso argumentativo. Então, são três ideias. O papel de argumentação depende diretamente de suas demandas cognitivas, discursivas, tem especificidades a considerar, e argumentar para aprender, e aprender a argumentar são metas indissociáveis. E qual é a grande questão? Essa é a característica da argumentação. Só ocorre a argumentação se ocorrem esses elementos. Quais são esses elementos? Defesa de posições, resposta, oposição. Essa é a questão. Então, qual é a unidade de análise? Eu dou um argumento. O que é um argumento? O ponto de vista mais justificativo. Lá sei. Eu, por exemplo, eu posso falar assim, eu gosto de vir comer pizza na Forlém por causa do atendimento dos garçons. Então, eu gosto de vir comer pizza na Forlém. A justificativa é por causa do atendimento dos garçons. Podia ser outra justificativa. Mas a justificativa. Aí você pode dar um contra-argumento. Ah, eu tive um problema com o garçom uma vez, eu gosto mais por causa do sabor da pizza. Então, são dois pontos de vista. Os dois gostam de ir na Forlém. Mas cada um com um ponto é uma justificativa diferente. Aí eu posso falar assim, ah, eu também gosto do sabor da pizza. Então, eu concordo com você, mesmo que, sei lá, eu posso te dar um contra-argumento. Falar assim, olha, mas pode ser aquele garçom, os outros garçons... Ah, é verdade, né? Eu também acho que foi aquele evento só e eu fiquei com preconceito com todos os garçons. Foi só com aquele garçom. Pronto, a gente, no diálogo, você perdeu, você confiou que nem todos os garçons da Forlém são que nem aquele lá que você teve aquele problema. Eu dei um exemplo besta aqui, mas é mais ou menos para vocês entenderem a questão. Mas sempre tem que acontecer isso. Argumento, alguém tem que contra-argumentar, ou seja, discordar, e eu tenho que responder. Normalmente, quando alguém discorda de mim, o que eu falo? Ah, você é uma besta. Você não entende nada. Você puxou para o seu pai. Isso aí é briga de mãe. Mãe é assim, né? Mãe você puxou para o seu pai. Então, lembrando, dias das mães estão perto, né? Mas é um pouco assim. Não. Você tem que se forçar a dar uma resposta. E essa questão que é interessante, né? Isso daqui eu vou só dar uma puladinha. Mas nesse processo de argumentação, contra-argumentação e resposta, o que acontece? O argumento, como eu já vi, é formado de justificativa. o contra-argumento é qualquer elemento que inclua formas diferentes de compreensão do ponto de vista proposto, que levante dúvidas, objeções ou críticas àquele ponto de vista. E a resposta é a reação daquele que propõe o ponto de vista inicial frente ao componente de contra-argumento. E quais são esses papéis na construção do conhecimento? O argumento. Mostra como o conhecimento se organiza no momento que o indivíduo se engaixa na atividade argumentativa. Ou seja, revela os conhecimentos prévios que a pessoa tem. Depois, o contra-argumento apresenta formas alternativas de organizar esse conhecimento à pessoa e possibilita esse processo de reflexão. E a resposta indica novas formas de organização do conhecimento. O conhecimento é construído de forma significativa e crítica. Ou seja, frente a um contra-argumento eu tenho três possibilidades. se eu modificar o meu argumento eu aprendi. Por quê? Eu tinha um ponto de vista e modifiquei ele. Então, eu tinha um ponto de vista que eu vi que era errôneo frente ao contra-argumento eu aprendi. Segunda hipótese. Eu não modifiquei o meu ponto de vista. Mas eu aprendi o quê? Que esse meu ponto de vista essas justificativas são suficientes frente àquele contra-argumento. Então, eu já aprendi que o meu argumento continua válido mesmo frente àquele contra-argumento. Lá sei, se tem algum palmeirense aqui. Mesmo que não ganhou o campeonato mundial é um bom time. Eu sou são paulino, não tem nada a ver com isso. E o terceiro é eu não mudo o meu argumento mas eu vejo que eu preciso melhorar a minha justificativa. então eu aprendi o quê? Que o meu argumento era bom mas ele precisa melhorar. Há campeonatos nos Estados Unidos no Chile e o pessoal do Chile até encontrou a gente porque eles sabiam o que funcionava ver que os alunos melhoravam e não sabiam o porquê. E aí quando eles viram essa análise triádica nossa eles entenderam que eles fazem campeonatos nacionais de debates mas não é debate que nem a gente vê na televisão nem debate que a gente vê na escola que um quer ganhar do outro. quem ganha o debate é quem no final apresenta o melhor argumento e muitas vezes é quem mudou o argumento. Um defende o A o outro defende B e quem defendeu o A muda para B mas ele muda para B com um argumento tão melhor do que o B inicial que ele que ganhou o debate. Ou seja ele aprendeu que ele estava errado melhorou o argumento mas melhorou de tal forma que vamos assim ele sabe mais agora do que o outro. Então esse processo e há esses campeonatos há ligas nacionais tanto no Chile como nos Estados Unidos como na Inglaterra. E então esses principais movimentos período de justificativa resposta contra argumento que leva o indivíduo a refletir sobre as próprias bases dos pensamentos. E a resposta leva o indivíduo a refletir sobre os limites do seu próprio pensamento. É um movimento de negociação pensamento crítico reflexivo. Bom, isso daqui eu já falei se eu tinha deixado aqui. Daqui são as hipóteses eu já comentei essas hipóteses aqui que é o desenvolvimento de competências argumentativas. A gente precisa desenvolver isso daí isso daí não se aprende sozinho. Eu dei um curso em Caruaru para alunos de física e química que depois eles falaram que ficaram com como é síndrome argumentativa compulsiva. É o SAC. eles argumentam até com o padeiro eles estão sempre aprendendo qualquer coisa eles já põem uma pergunta. Então, como promover manter a argumentação? Essa é a grande questão. Porque quando você quer aprender com o outro e o outro não quer aprender com você acaba em discussão. Como que você pode fazer isso? Como promover a debatibilidade? Essa é a grande questão. Esse é o papel crucial. Isso que a gente precisa aprender. Argumentar não basta só saber. Tem que ir desenvolvendo habilidades para argumentar. E são você pode fazer ações pragmáticas criar possibilidade de discordância. Então, quem gosta de argumentar é louco para fazer uma pergunta para você. Você fala um negócio para ele e fala assim ele discorda de você. Mas não é que às vezes ele quer discordar por discordar porque ele não concorda com você. Ele quer aprender. Então, vamos ver até onde vai. Explicita a divergência de opinião entre os interlocutores. Então, você está ouvindo uma conversa entre dois você chega assim e fala assim mas ele acho que está em razão. Pronto. É batata para você poder aprender. Legitima o debate com o método de resolução das diferenças. Um debate assim você consegue às vezes um trabalho em qualquer um resolver as diferenças. Se os dois estabelecem o consenso como meta ser alcançada o processo argumentativo resolve conflitos. Estimula a implementação das operações de argumentação. Então, por exemplo, pragmática como fazer? Desafiar formular imposto de vírus. O que você acha que isso quer dizer? Solitar justificativas. Por que você pensa dessa forma? Colocar o interlocutor na posição de oponente. Você discorda ou pensa diferente dele? Dele pode ser um autor que ele citou. Estimular o outro a ver a negociação como forma de resolver as diferenças de opiniões. Observe que esse aspecto que ele apontou na sua fala estimular no outro o movimento de resposta aos contra-argumentos. E agora? Como você pode responder? Então, é mais fácil. Melhor que xingar no Facebook às vezes você colocar uma pergunta dessa, né? Aonde você viu essa fonte? E agora? Como você pode me responder isso daí? É uma forma de argumentar, né? Em vez de a gente ficar brigando no Facebook em grupo de WhatsApp vamos argumentar que a gente acaba aprendendo, né? E formular argumentos formular ou avaliar dúvidas objeções e contra-argumentos responder as objeções consideradas então quem quer argumentar a primeira coisa que você tem que fazer é começar a responder para quem faz coloca em xeque as suas posições e aí aos poucos as pessoas vão começar a também querer responder as suas. Ações epistêmicas oferecem informações que convertem premissas de argumento dos alunos bom, aqui oferecem modelos de argumentação tibidade de conhecimento isso aí quando você fala lê esse texto você começa a fornecer informações que legitimam a coisa, né? Aqui é as ações que em resumo e é o conjunto desses três tipos de ações discursivas do professor o professor qualquer pessoa que vai tornar a questão debatível, né? Principalmente em situações de argumentação não estruturada ou seja um bate-papo informal quando você tem um debate em que tem um mediador tantos minutos para você falar a coisa é mais fácil e eu termino com essa frase aqui mais ou menos, né? da Letícia Piva que é uma poetisa que ela fala assim o que me incomoda não é a falta de discordar mas sua falta de argumentos e o bispo Desmond Tutu dizia o seguinte também não levante a sua voz melhore os seus argumentos então muitas vezes que a gente precisa aprender e é isso que eu procuro desenvolver na escola porque se a gente não desenvolver isso na escola não é depois quando a gente for adulto e a gente vê, né? só ver os debates políticos que a gente vai ver agora ninguém quer discutir nada simplesmente a pessoa quer desqualificar o outro desqualificar o intolocutor para desqualificar a ideia dele e aí ninguém nem quem está assistindo aprende nem quem está debatendo aprende era isso que eu queria falar para vocês muito obrigado aplausos 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 aplausos